Ah, então pessoal, nós estamos aqui em Londrina, no maravilhoso sítio do nosso amigo Bosco e da Selita. Recanto Sertão. É, como é que é o nome aqui? Sertão 2? Rio Sertão. Rio Sertão. 2. Gente, o sítio dele é muito bonito, é muito legal. E o casal aqui, meu, além de... só desculpa a camisa dele, né? Mas o Bosco é um excelente anfitrião, a dona Selita ali é querida demais. Por que você é debil, cara? Querida demais, ele assou uma costela pra gente. Tá aqui, ó, costelinha. É o encontro da velha guarda da antiga rede ferroviária, né? E, na verdade, hoje só estamos em três aqui. Eu vim lá de Joinville pra cá, são 550 quilômetros de Joinville aqui. E a gente veio pra participar. Esse aqui é o Barretinho, é um amigo do coração há 30 anos, mas menos Barretinho. É por aí. 30 anos de amizade, né? E temos nossas diferenças, ele põe a mão ali, cobrindo minha camisa do UST, mas eu não ligo. Quero bem, é meu querido. Tá bom? E aqui é a dona Jane, né? Que é a minha conja. E a dona Márcia, que é a conja do Barretinho. Oi! É a conja. Então... Essas coisas de... Assim, é um encontro engraçado, assim, porque nós nos encontramos já há alguns anos, cada seis meses, por aí, é na casa de algum de nós. E o que é o caso do Conopac? É, do Conopac, que nunca deu certo. E o que que acontece? A gente faz esse encontro, e cada vez que a gente se encontra, a gente fala os mesmos assuntos. Falamos das mesmas pessoas, damos risada das mesmas coisas. E quando a gente sai daqui, vai embora, a gente pensa, pô, que chatice. E daí, cinco minutos depois, você já tá com saudade, já querendo fazer um novo encontro pra rever esses caras, que são, pô, amigão do coração mesmo, né? Saudade, é complicado isso. Por falar em saudade, Mário Quintana escreveu uma frase, ele disse assim, saudade é algo que faz o tempo parar. E é como a gente tem essas lembranças, né? É como se as lembranças do passado fossem uma fotografia na alma da gente. E eu sinto muita falta desse pessoal, da ferrovia em si, de outros colegas que não estão aqui. Mas a gente espera que um dia vamos fazer um encontro desse bem legal. Um abraço!